Galerinha, tamo aqui começando mais um vídeo de The Forest e hoje chegou o momento, hein? Vamos zerar, então eu quero muito like aí. Eee! Peru! Caralho, ainda bem que eu não tenho que fazer isso na minha vida, já pensou. Ô, Faw, cadê o Faw? Faw não tá aí, mano. Aff, eu já tinha começado o vídeo e o Faw nem tava aqui, mano. Ai! Sua caneca. O que é que é esse aqui mesmo? Só vou... só vou ele... Ah, tem refrigerante aqui, o que eu precisava. Vou pegar uns refrigerante aqui. Pega aí, pega. Esperando esse bunda mole voltar aí, mano. Eu tenho uma péssima notícia. Agora que eu tô vendo o mapa aqui... Ah! Por que, péssima notícia? Por onde que é o lugar? É pra cá? É pra cá que você disse? Pera, não. Não, não, não. A entrada é aqui antes. Pera, que? Sim, sim. Tá, e aí? Onde que é a nova parte da caverna? Pera, eu tô perdido. Não, aqui é... aqui é a saída. Hã? Pera... Porra, a gente tava na entrada do bagulho. O Faw vai saber, mano. Voltei, voltei, voltei. É aqui, ó, Vx. Aqui, ó. Cheio, aqui, ó. Pra esquerda, pra esquerda. Aqui, Vx. Calma, Faw. Não vai ainda, Faw. Caralho, o Faw já só foi. Não é aqui, não, ó. Claro que é. Claro que não, tô doido. Olha o mapa. Aqui é o caminho, mas não é a entrada. Ah, não é, não. É beleza, é verdade. Tá pra cá. Passar pela água aqui, Cap. Memória do Cap tá devagar, hein, velho. Eu tenho coisas mais importantes pra lembrar, tá, Faw? Gente, pior que eu lembro daqui, mano. Você lembra? Pra onde que é? Aham, pra onde que é mesmo. É aqui, ó, esquerda. Esquerda? Vai ter um bichão gigante, pelo menos 12 deles. E... Calma aí, deixa eu fazer flecha. Pera. Gente, deixa eu fazer... Não vou ver nada. Deixa eu fazer flecha. Gente, eu gostaria de falar que aqui... Eu acho que não é nada, viu? Você tá de sacanagem com a minha cara que não é nada. Ah, eu tô... Não fala balboa já, não, tá? Tô falando sério. Tem um monte de cabeça no chão. Tem um monte de cabeça cortada que vocês falaram? Não, a gente não veio aqui ainda. A gente não entrou aqui. É a primeira vez que a gente... Então é porque eu tenho essa parte no mapa. Você tem essa parte no mapa? Ah, mentira. Como? Você já foi na Dead Cave, então? Então é aqui, é aqui? É aí. Eu não tenho essa parte do mapa. Deixa eu ver. Ah... É, a gente já veio aqui, gente. Eu não vi não, mano. Vimos, vimos. E aí, é aqui, ó. Ah, não, velho. Lembra disso? Ah, não. E como é que desce? Então, é por outra caverna. Tô falando... Pula. Ah, não, cara. Só testar aí. Tem uma mais lá embaixo. Aqui, 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 ó. Ele vai cair. Ele vai cair. Eu não vou ali onde ele tá, mano. Ele vai cair. Não vai, não vai. Não vai, capa. Não é aí. Eu tô falando sério. É o negócio. Tem uma parte do avião lá embaixo, mano. Cara, tem pra direita. Tem aquele ali. A gente já foi ali naquela, ó. Aquela que é mais baixa. Será que naquela mais baixa dá pra descer? Então, ó. Eu sugiro a gente procurar uma caverna na esquerda e em cima do mapa. Se vocês quiserem. Por que... Não, agora explica. Por que esquerda e em cima? Eu expliquei umas três vezes, velho. Não é possível que você não entendeu até agora, velho. Não, porque essa explicação não faz sentido, velho. Ó, tem uma caverna mais embaixo, lá do outro lado. Então, se não faz sentido, eu não vou repetir. Pra que você tá pedindo pra eu repetir? Aqui, ó. Como é que a gente veio aqui? Não pegou o negócio, mano. Ai, tá travando. Tá, onde é que a gente vai, então, VGIS? Vai. Porra, achei que era aqui, mano. Que decepção. Eu tava tão feliz que ia ser aqui, mano. Eu também, mano. É. Já começaram o vídeo novo. Tá olhando no mapa? Vou explicar de novo, ó. É lá em cima, ó. Tem uma saída lá, ó. Eu, quando eu fui pra esquerda, embaixo, pra procurar uma nova caverna, eu achei aquela entrada que eu falei, que, aliás, eu marquei, ela deu exatamente em cima da Submersive Cave. Que foi exatamente onde eu procurei no mapa de cima. Entendeu? Que foi na esquerda, embaixo. Do mapa. E assim que eu fiz isso, eu entrei no Submersive Cave. Então, já que coincide o local, eu acho que vai ter uma caverna em cima, na esquerda. Ah, a Submersive Cave a gente não explorou. A gente explorou a Submersive Cave? Claro que sim. Pra mim, ela só tá um pedacinho aqui explorada. Parece que tem uma parte pra explorar ainda. Nossa, eu já saí da caverna levando uma porrada aqui. Tá, mas onde que a gente é aqui, então? Submersive Cave? Vem cá, ô, seu... Filho da puta. Ô. Ô. Não, eu tô batendo nos bichos aqui, velho. Tem muito bicho. Eu não sei onde é que é a saída mais, Val. Direita, direita, direita e direita. Ah, você tá atrás de mim. Ah, o bicho voa, né? Eu não entendi do nada. Opa, cheguei um pouco atrasado, eu acho. Eu acho que eu matei tudo já. Perdi um negócio de osso. Então. Vou pegar uma fogueira aqui, ó. Ah, já estragou minha carne em tudo. Ó, a gente tá na Death Cave, não é? Olha o mapa. É, aqui é a Death Cave. Foi exatamente onde a gente saiu. Você tá vendo a pontinha da caverna? Hum. Ah. Foi exatamente onde a gente saiu. Isso aí. E aí deu nessa caverna. Ah. Não tô, velho. Eu não tô entendendo. Não. Não tem bússola no jogo? Eu não tô entendendo onde que a gente vai pra acabar o jogo. Onde fica essa caverna, mano? Eita, que que é isso? Ah, é pra passar uma lama na cara. Eu passei uma lama na cara. Vocês querem carne? Eu vou colocar mais um aqui. Outra eu quero. Ó, eu acho que a gente deveria ir. A gente tem que ir pro... Pra... O norte é pra lá. Eu tô olhando pro norte. Então a gente tem que ir pra... SW. Hã? A gente tem que ir pra lá, ó. Por quê? Ali é submissive. Porque lá é o SW. Então, ali é submissive, isso. Mas por que você quer ir lá? Não. Pra onde a gente tem que ir, então? Esquerda em cima. Mas esquerda em cima... A gente criou até uma casa lá, mano. Sim. A gente deixou passar uma caverna. Você não tá entendendo. A gente não explorou três cavernas. É o moinho, caralho. A gente não explorou três cavernas. A Hanging Cave. A Chasm Cave. E a Sinkhole Cave. Então tem três cavernas que a gente não foi ainda. Eu vou botar meu jogo em inglês, mano. A Hanging, Chasm e Sinkhole. Ok? Então Hanging... Chasm... Vou botar meu jogo em inglês. Peraí, tem que ir pra dentro da caverna pra ver. Então a gente tem que ir nessas três cavernas, mano. Deixa eu ver aqui. Veja, tutorial no YouTube. Vê você, mano. Ah, sai fora. Cara, a gente tem que explorar Hanging Cave. Hanging? Gente, eu vou coca, P. Onde é que é a Hanging Cave? A gente tem que explorar, mano. Não dá pra ver, né? Então, deve ser que a gente deve ter achado... Ah, é a única que falta. Falta três. É porque, gente, o jogo funciona assim. Você passa do lado de uma caverna, e aí aparece que você encontra uma caverna. Sacou? Algum de nós deve ter passado do lado de uma caverna e não visto ela, e não marcado. E aí a gente nem entrou pra explorar. Sacou? Então faltam três cavernas, então. Ah, não. Tá Keep Exploring Hanging Cave. Então Hanging Cave a gente já foi, mas a gente não achou tudo lá. Que deve ser a da Forca, Hanging Cave. E daí... Exato. Mas a gente já achou a Hanging Cave, porque a gente já explorou ela. Mas ali tem Keep Exploring. Então a gente tem que continuar explorando a Hanging Cave. Mas tem outras duas que a gente não explorou ali. Tá falando Sinkhole e Chasm. Não, já exploramos, Cap. É que você não andou tudo, provavelmente. Tipo, você pulou alguma parte. Então vamos pra do Hanging, mano. Vamos lá no Hanging. É a única que falta, na verdade. É a Hanging. Vamos lá. Tá vendo ali em cima no mapa, VX? Tem o S Cave... Eu tô olhando pelo mapa aqui, ó. É a direção que eu tô indo aqui. Ó, o Wens, mole. Eu tô só vendo a... Tá mais pra C. Cara, é que não... Tem uma entrada lá no Noroeste. Não? Não, é que pra mim não faz sentido ser em cima, porque em cima a gente já contornou toda a Dead Table com caverna. Essa aqui é a do buraco. Tem uma carne aqui que eu vou comer. Já veio. Oh, pera. Cara, pra mim faz mais sentido ser a caverna aqui do SW, mano, do que... Se bem que tem uma caverna bem aqui embaixo, né? Então, não sei, meu. A galera aí que sabe, hein. Cap. Caralho, mano. Esse bicho é um desgraçado. Nossa, tomei no meu cu agora. Porra, é bicho pra caralho. Tô chegando, VX. Não tô chegando, tô longe. Tô chegando, VX. Nossa, perdi. Tô chegando, VX. Acabou tudo. Minhas armaduras, velho. Vai tomar no cu. Nossa. Minhas armaduras foram tudo pro saco. Já era. Cheguei, VX. Ah, vai... É, porra. Acabei de sair da puta. Dei uma até de puta. Nossa, velho. Vou fatiar esse cara inteiro, velho. Mano, eu perdi toda a armadura. Você sabe o que é tudo. Desgraçado. Você tá bravo, VX? Que mais perda. Caraca, eu tô bravo, velho. Eu perdi sete armaduras, velho. Sete. Ah, chegamos numa caverna aqui. Você matou eles, VX? Essa caverna aqui a gente já foi, não foi? Nossa, velho. Você tem armadura, VX? Que pariu? Cala a boca. Sempre é cinco, cara. Oh, oh, oh. Oh, oh. Você cala essa boca, hein, meu irmão. Você cala essa boca, porra. Passou dos limites. Tá doido? Que susto. Achei que era algum bicho na minha frente aqui, mano. Tá louco, meu irmão. O cara tá doido, mano. Falou um negócio desse. Ai, travou. Travou. O passaralho, cadê? Ah. VX, eu vou ver que caverna é essa aqui na frente que a gente não marcou. Não, não é essa caverna, não. Não é essa caverna, não. Relaxa. Porra. Aonde eu tô vindo aqui? Ah. Opa. A que você tá descendo agora? Ah, eu tô chegando numa aqui que não tá marcada. É, então... Olha a comida aqui, mano. Ah, mas e os drives, hein, VX? E os drives aí? Atualizou ou não? Como é que tá rodando o The Forest aí? Como é que tá? Como é que tá rodando o The Forest? Tá rodando bem aí com esse driver do Crysis. O Ahead, mano, hein? Ah, tá marcada sim, VX, isso daqui. Ahead, velho. Eita porra. É, mano. É pra te ver tão velho que você notou ali. Obrigado, chat. Obrigado aí pela sugestão de ofensa. João de Maracajú, obrigado pelo Sembites e pelo Sub Tier 1. Muito obrigado, meu querido. Seja bem-vindo. É aqui? É eles. Vocês não desceram, não, né? Vocês estão em cima ainda do... Não, não, não. Cara, é que pra mim a Submissive Cave não tá totalmente explorada, mano. Não entendi. Essa aqui tá marcada. Pra mim também, bem, tão. Deixa eu ver qual que é essa aqui. Deixa eu entrar aqui e olhar o mapa de dentro aqui. Eu também quero ver o mapa de dentro. Ó, essa aqui... Hum, não é essa aqui, não. Onde é que a gente tá? Essa aqui é... Tá exatamente... Olha, ó, ó, Cap, olha o mapa. E agora sai da caverna e olha o mapa de novo. Dá exatamente ali. É, porque... Hã? Então, o nosso pontinho dá exatamente ali, entendeu? Sim, porque... Cara, essa aqui parece ser a Hunger Cave, mano. A gente tá aqui. Ah, não. Vixe, essa... Cara, que dificuldade. Como assim? Vixe, eu não entendi o seu ponto. Ó, termina com ele. Você vai entender. Você vai entender qual é o meu ponto. A gente tá. Ó, Baby Cave. Onde tá marcado. Eu não entendi o seu ponto de... Calma. Se eu vier pra cá... E se a gente conseguir essa... Se vier pra cá, tem uma... Tem umas cabana aqui. Tá, essa cabana. Essa cabana... Ela tem... Boa. Tem um buraco por aqui. Eu tô me situando. Calma. Ó, beleza. Cadê o vestido, mano? Essa caverna aqui. Não sei, mano. Não tô entendendo o outro pensamento dele. Cap, vem comigo. Tem uma caverna aqui na cabana. Deixa eu dar uma olhada. Qual que é essa? Cap? Oi, Faw. Eu vim aqui ver o que a gente tá fazendo. Gente, eu acho que é essa. Essa aqui. Mas como que tu entrou? Onde é que é o roxo, né? Eu não sei se é essa mesmo. Porra! Mas... Cara, essa é a caverna que a gente nasceu hoje, mano. Essa! Não. Essa é o que eu quero agora. Essa! Aquela brincadeira de... Pode não ser essa. Pode não ser essa. Olha o mapa, olha o mapa. Vocês já desceram, velho. Agora eu não sei onde tá a caverna, mano. Mano, como que a gente não explorou isso? Eu não sei, mano. Por que que é ali pra cima? Talvez a gente parou. Ai. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Meu Deus do céu. Puta que pariu. É essa? É essa? Ah, acho que é, hein, VX. Brincadeira de criança. É essa? Toma é bom. Toma é bom. Não, caverna da forca não é aquela que os caras da chuva que foi. Formulejão era foda. Acho que essa a gente já foi. Eu vou descer aqui. Pode ficar aí em cima, na real. Ah. Se vocês quiserem. Bacana, viu? Agora que eu já desci. Peraí, peraí. É a caverna mais de cima. Eu não entendi. Tem coisa pra salvar. Ah, a gente já veio aqui, mano. A gente dormiu aqui nessa cabaninha aqui, tudo mais. Salvamos aqui. Eu fiz uma carne podre. O cara fez uma carne podre, mano. Não tem barrinha de chocolate, né? Aqui a gente já explorou. E agora, gente? Não é aqui. Então, o que a gente já coisou... Cara, é a Submersive Cave lá embaixo, não é? Olha lá. A gente parou de explorar lá porque depois a gente não tinha dinamite lá embaixo, ó. Tá vendo lá onde some lá o negocinho? Talvez pra você não sumiu também, não sei. Mas pra mim não tá explorado lá embaixo. Tá explorado pra você lá embaixo? Ó, se você olhar o lado esquerdo e o lado direito lá embaixo... Eles não tão se juntando. Eles não tão se juntando, tá ligado? É, não juntam. Pode ser ali, mano. Isso. E tá se juntando no tempo? Embaixo não junta ali. A direita e a esquerda. É, então. Eu acho que a gente podia tentar lá, mano. Na Submersive Cave. No seu mapa não tem um W aí, não? Um W? Não. É. É porque essa aqui é a... É a caverna da cachoeira, mano. Ah, tem ali o Waterfall. Provavelmente. Tem um W, um A e um T. Bom, a gente tem que subir... Vamos subir. Eu acho que é lá embaixo, mano. Onde é que tá o bagulho de subir aqui? Aqui. Ai, ai. É porque, se eu não me engano, essa aí, ela se junta com a Submersive. Entendeu? Qual? Essa que a gente tá? Não, mas... Eu acho que a Submersive tinha vários lados pra ir. A gente devia ter escolhido um, mano. Tá, e... Mas nessa caverna aqui da Cachoeira, não dá pra mergulhar e ir lá até a Submersive? Lá não? Muito longe, né? Acho que não chega. A gente tá cobrando e subindo, né? E a cordinha. Eu tô subindo, né, mano? É a caverna... É a caverna mais chata de descer. Meia hora subindo o bagulho, velho? É. É um cu essa caverna. Olha. Tá difícil. Nossa, eu dormi muito mal. Dormiu? Uhum. Tô louco, cara. Quantas horas você dormiu? Eu dormi o padrão sete horinhas, mas eu não dormi bem, entendeu? Ó, Cap, vamos pular a cratera com casca de tartaruga, mano. Você acontece comigo quando eu acordo com o alarme disparando aqui. É melhor, mano. A melhor forma é pular a cratera com casca de tartaruga, viu? Vamos então, Fal. Meu de... Ah, não. Tá acalante. É essa? É... Que? Ai! Ai, 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 ai! Que foi, Fal? Um bichão aqui, mano. Muito grande. Cuidado com isso aí, mano. É... Achei a cabeça no final. Sabia que era aqui. Era aqui mesmo. Fal, cuidado aí com a... Com a suruba ali, mano. Ela tá vindo. Que suruba? Fal, corre daí, Fal! Ela tá vindo pra cima de ti! A moça tá cheia de perna. Ela tá vindo! Eu tava carregando... A moça tá cheia de perna, tá vindo? Tá vindo! Tá, ela tá aqui na praia, mano. Pegando bronze. Puta que pariu. Bom, eu vou pegar uma... Um molotov então, hein. Vamos matar esse bicho aí? Prega aí. Ué! Vai pegar a pele dela? Prega aí. Já foi, já. Já foi, bicho. Já peguei uma pele e já foi. É... Acabou, já. Vacilou, dançou. O que que é leve? É no... Amarelo aqui, tá? Pau, tem um cara que tá obcecado contigo. Eu falei que alguém passou do lado e não viu, ó. É exatamente do lado da nossa base gigantesca aqui, ó. Puta, sério que a gente não viu essa caverna, mano? Tá vendo? Puta que pariu. Olha no mapa aí, ó. Olha no mapa agora. Caverninha ali, ó. Uma caverninha só ali, ó. A gente nunca entrou só. É uma caverninha só. Puta, comi a... Negocinho que foi mal. Puta, que pariu. Já foi. Negocinho que acabou nada. Só foi. Nossa, vou tomar uma lente difícil. Agora deu... Agora deu longinho aqui pra mim. Puta, tra... Ó, escreveu, hein. Escreveu no jornal, hein. Vê o que tá escrito. Pra mim não escreveu, não. Pra mim escreveu. Apareceu escrito, ó. O que que é? Escreveu. A caverna do abismo e do sumidouro. Essa aqui. Essa aqui é a caverna... Essa não é a caverna... É a caverna da forca... Faltou. Eu não sei qual que é. É a Charm's Me Cave essa, velho. Pra mim não apareceu. Porque eu tô explorando ela, mano. Eu tô bugado. Cara, gente, azedou. O que que azedou? Galera, é essa aqui. Meu Deus. É, tem a impressão que a gente tá no lugar certo. Bom, deixa eu pegar o Molotov. Já tô acendendo o meu. Não! Ele andou na hora, cê acredita? Não esquece de acender antes, hein, gente. Eu acendi. Ai, cadê? Eles não sobem aqui, né? Ele correu? Cadê? Ah, tá aqui embaixo. Boa. Puta, ele andou, velho. Joga uma bomba aí. Vale a pena, não? Eu não quero arriscar jogar uma bomba, não, viu? Peraí. Tá voltando. A turpe tá voltando. Taca fogo ali neles, vai. Agora acertei, hein? Nossa! Tô de uma galera. O que que é o dinamite, ele não morreu, mano? Aí é fogo, hein? Se você juntar o sinalizador com a pistola, ele carrega o sinalizador, tá? Aquele sinalizador. Oh, man. É que o alarme tá tocando, calma aí. Ah, não! Me derrubaram! Me derrubaram, filho da puta, Faw! Vai tomar no seu cu, Faw! Porra! Como é que eu te derrubo, cara? Você me derrubou, cara! Não! Não, não, não. Nossa, Faw, eu te odeio tanto, Faw. Eu te odeio tanto, Faw. Nossa, Faw. Agora você vai matar esse bicho aí, velho. Eu não vou fazer porra nenhuma também. Eu não consigo, cara. Você me empurrou, velho. Você foi pegar a corda, você me empurrou, mano. Eu tenho que querer, cara. Eu não tenho culpa, velho. Agora você mata o bicho sozinho. Só que aí eu segurei na corda, velho. Eita, pega. O que é isso? Aí, voltei. Era só minha mãe. Ah, chegou o play 6 aí agora? Chegou, mano. Se catar, vai, mano. Chegou, mano. Chegou o play 6, mano. Não vai matar o bicho, não? Você acredita? Ah! Nossa, o Faw me derrubou, mano. Esse imbecil, velho. Você caiu, cara? Você caiu, Cap? Caiu, o Faw me derrubou, mano. É mesmo? Deixa eu ver, Cap. Mas vamos... Ah, se fudeu, Faw. Se fudeu, seu otário. Se fudeu. É? É? Não entendi. Para de me empurrar, para de me empurrar. Eu não, eu tô de boa. Eu tô de boa, eu tô de boa. Não desço daqui. Vai lá, vai lá, vai. Acertei mais um aí. Ele não morre, esse bicho, né, mano? Filha da puta! Corno! Desce lá, mano. Eu não vou descer lá, velho. Não! Aí vamos matar, velho. Você tá doido? Cuidado! Você matou, você explodiu o bicho. Burro pra caralho. Meu Deus do céu, velho. Ah, a gente perdeu a pele do bicho, mano. Toda vez eu falo com o Faw pra ele não explodir o bicho, ele explode, velho. É, o Faw, ele não tem limites mesmo, né? Na moral, sempre isso, velho. Ele não se controla, mano. Ah, explodir o bicho em oito tem que dar pedaço, velho. Ah, você não falou nada disso, Bixi. Olha isso, velho. Claro que eu falei todas as vezes que a gente jogou o Faw. Meu Deus do céu, velho. Dá uma raiva, cara. Parece que você faz propósito, velho. Nossa, mano. Nossa, o Faw, ele é hiperativo, mano. Nossa, velho. Eu nunca vi você falando isso, tá? Nossa, velho. Nossa, velho. Você é velho. Você esquece das coisas. Nossa, velho. Eu vou torcer pro Isaac não puxar o Faw, mano. Porque senão, tadinho, mano. Gente. Não, não dá. Ó, ele já tá lá na frente já. Olha aí. Olha esse cabeça. Uou, que caverna da hora. É aqui, meu. Uou. É aqui, hein. É aqui, hein. É aqui, é aqui, gente. Aqui é o endgame. Dá pra descer aqui, hein. Ó, tem coisa aqui, ó. Caralho, tá? Achei uma mãozinha. Completei meu boneco. Mentira, você completou boneco. Só eu que não completei essa porra. Eu perdi em algum momento. O que que tá faltando? O que que tá faltando pra você? Falta só um pé agora. Falta só um pé pra mim. Pra mim? Aqui, ó. Tem... É, o pé. Ah, não. Pra mim falta só uma perna também. Pra vocês também? É, uma perna. Ah, tá. Então a gente tá... Estamos quitos. Uou, refejei a gente pra caralho aqui. Aproveita e já bebe. Uhum. Já bebe, já. Tem bebê aqui, mano. Eu queria achar... Olha a criançada. Ele vai, ele vai. Tem pano pra caramba aqui, né? Volta as aulas rehab, hein, mano. Eu tô pegando pano aqui. Ai, cacilda, better. Cara, quando você foi aprendido capoeira nas férias, mano. É foda. Caraca, tô quase morrendo. Bebê é forte, mano. Tá achando que... Caraca, ele tirou um escudo em toda a minha vida, velho. Peraí, pô. Gente, que... Que susto que eu tomei, velho. Eu olhei pro lado e tava vindo na voadora, mano. Pô, tem que queimar os bichos aí, mano. Eu tô sem... Ah, vai ter que escalar o bagulho aí, hein, ó. Foda. Ó, tem lugar pra escalar. Tem lugar pra... Olha, dinamite pra cacete aqui, ó. Olha, olha. Eu não gastei nenhuma, né? Eu só tenho lugar pra cinco. É não, hein. Sinalizador. Onde tem sinalizador? Eu gastei um, você tá aqui. Eu quebrei aqui, ó. Cara, acho que eu vou mudar... Pô, tinha uma corda pra descer lá antes, hein. Eu vou juntar os sinalizadores aqui no... É, eu vou botar o sinalizador no... Eu caí. Porra, minha pistola tá com... Tá com muito sinalizador. Você tem que combinar mais de uma vez, não, né? Tem. Tem como. Você taca um monte de sinalizador e a pistola e junta dez de uma vez. E aí, Paulo, beleza? Precisa disso mesmo? Não precisa, mano. Só uma vez, mano. Tá. Tô indo aí, tô indo aí. Cara, eu combinei todos os sinalizadores com a pistola, mano. Ela carregou... Ah, eu tentei empurrar, mas não deu. Porque foi assim que o Paulo me empurrou, mano. Ele apertou pra descer e me empurrou, mano. Safado, caramba. Droga. Eu tentei. Ah, nem precisava ter coisado aqui. Ai, nossa. Achei que eu tinha caído, velho. Mas eu era baixinho. Não pensei que você ia pular direto, velho. Claro que dá pra subir. É, mas a gente já tá ali em cima. Tem uma foto aqui, gente. Vocês não pegaram? Tem um X no meio da floresta, mano. Eu peguei. Ah, é onde explode. Se eu não me engano... Hum, aqui tem uma coisinha. Deixa eu ver. Tem um papel. Tem um papel. Só isso. Eu quero pegar o papel, mano. Chocolate, pincel. Chocolate, eu quero chocolate. Chocolate, eu quero chocolate. Chocolate, papel, foda-se. Eu quero chocolate. É um Kinder Bueno, mano? Um sacão de ouro branco? Um sacão de ouro branco. Não tinha chocolate nenhum aqui, né? Mas tudo bem. Nossa, mano. Peguei o pincel pra dar aquela pintada no falo. Eu dei uma pintada aqui em mim, velho. Peguei um pincelzão aqui, mano. Tem como se dar uma pintada em si mesmo? Sim, eu tô todo pintado aqui. Você viu? Como que faz pra dar uma pintada? Ah, eu cliquei no negócio ali da pintada. Não entendi como é que faz, não. Tô descendo. Eu me pintei, mano. Tá. E agora? Descer mais. Ou se descer, eu acho que já desce lá, hein? No DCE. Ah, acrescentou coisa no meu livro aqui. Acabou de aparecer. Vocês viram que tinha uma corda subindo aqui também, né? Vocês subiram ela? Aqui de cima? Tinha mais uma subindo, no caso. Mas subiu? O que que tinha lá em cima? Não, eu não subi. Eu perguntei se vocês subiram. Eu acho que ela vai pra onde a gente tava antes. Ah... Vou fazer isso aqui. Tá bem no divinho. Ok. Se eu vou fazer isso mesmo, eu não sou doido, porra. Vai não. Vai fazer isso não. Qual o botão que aperta mesmo? Como é que ele tá aí mesmo? Eu não lembro. É o E. Vai, Pau. Pula e aperta aí. Vai. É... Cap? Nossa, velho. Eu achei que o povo tinha morrido, mano. Tem coisa aqui embaixo? Eu vou... Pular um cordinho, velho. Mano, eu também achei que ele caiu e já era, tá ligado? Tem alguma coisa aqui, vestido? Vim pela cordinha, foda. Nossa, velho. Tem a cordinha aqui, mano. O cara desceu escalando, mano. É água? Eu pulo. Se for água, eu pulo. Mentira. Pula lá pra ver, vai. Não, tá louco? Sai fora, meu irmão. Aqui embaixo da cachoeira, eu sei o que é isso. Eu vou pular. Se foda. Eu vou. Eu acho que eu vou. Então, vai. Mas deixa eu ver primeiro, que é pra filmar a desgraça. É, deixa eu descer aqui. Qualquer coisa eu salvo os seus itens. Pera. Pera, como é que eu desço aqui, mano? É pulável, viu, VX? É pulável. É pulável, sim. É pulável. Mentira pra caralho. Mano, como é que eu desço aqui? Eu tô preso aqui, mano. Aqui não tem descida, VX. Desce do lado que eu tô. Como é que você desceu aqui? Desce logo aí, caramba. A gente tá vindo os bichos aqui, meu. Tem um bebê ainda atrás. Cara, eu vou pular. Se foda. Não pula, VX. Vai dar merda. Você vai morrer. Não tem água. Ai, meu Deus. Eu tenho água assim. Nossa, mano. Eu posso pular? Eu posso pular? Eu posso pular? Ah, deu, deu. Pode, pode. Posso mesmo? Eu tô vivo. Pode, pode. Eu pulo ou eu só vou? Pula. Pula aqui. Onde eu tô, capa? Onde eu tô? Onde eu tô? Tem que pular. Ah, mano, eu tô com medo, velho. Vai, vai, vai. Eu sinto verdade. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, nossa, mano. Eu já morri, velho. Ei, ali. O cara fazendo esteira ali, mano. Pera aí. Dá uma flechada nele. Nossa, mano. Nossa, eu me masquei, velho. Nossa, eu achei que ia morrer, velho. Eu achei que não tinha água, mano. Parecia que não tinha. Olha o bebê lutando com a poeira, mano. Cuidado. Não, o bebê machuca, o bebê machuca, hein? Cuidado. Matei o bebê, matei o bebê. Relaxa, relaxa. Bebê is down, bebê is down. Vai. Mais bebê, mais bebês. Onde, onde? Toma. Matei o bebê. Soca o bebê. Eita. Falou de um. Cara. Paz na fogueira aí, mano. Tá com frio. Aqui, João. Obrigado pelo Sobco Prime. Obrigado, velho. Seja bem-vindo. Aqui, João. Bebê de hack, né? Bebê de hack do caralho. Atravessou a parede. Faz uma fogueira, fogueira. Nossa, é muito barulho de água, né, mano? Por que você vai morrer, mano? Eu tô de boa. Por que você tá com frio, mano? Tô de boaça. Ô, louco. Corujo, que obrigado pelo Prime também. Vocês estão muito embrasados no Prime hoje. Tá maluco, chat. Vocês estão loucamente no Prime, velho? Doido. Pronto, bebê. Pronto, tá passando. Se esquenta aqui, pessoal. Paga a pista pros mods. Tô bravo, hein? Mexe comigo, hein? Vou pensar. Caraca, foda-se. Vai da frente, galera. Ô, falou. Ô, se pá que pô, hein? Se pá que o quê? Desceu bastante, hein? Se pá que aqui é o vende game, velho. E ainda tem mais... Cuidado aí, mano. Quase caí, mano. Ih, galera. Pala. O que que houve? Veja isso. Aqui tem um pra descer ainda, né? Isso aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, olha, olha. O quê, o quê? Olha o buraquinho lá, vai. Olha. Aqui tem um buraquinho. Tem um negócio pra pegar aqui. Olha o buraquinho ali, ó. Ok. Olha, é lá na parte de neve, lá. Olha o buraquinho aí, Capri. Olha aí, ó. Não gostei, velho. Que isso, velho? Que isso? É um surubão. Mano, é super bom. Será que dá pra matar o bicho daqui? Dá flechada aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera, 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 pera. Eu tenho flecha de fogo. Eu tenho flecha de fogo. Cadê, cadê? Não passa, velho. Ah, flecha. Tem uma barreira invisível, mano. Filho da puta, velho. O que que fez isso? Nossa, alguém me coisou aí, mano. Eu tô... Eu tô com fome. Eu tô com fome. Eu tô com fome. Não tem comida. Alguém tem comida? Senão eu vou morrer da fome. Não tem... Ué, as frutinhas. Cadê as frutinhas? Eu não consegui pegar nada desse frutinho, mano. Tô sem. Toma coca. Coca recupera a fome também. Recupera mesmo? Tá, então não é ali que a gente tem que ir, né, mano? Só tem um bicho ali mesmo. Recupera a fome nada, Faw. Você tá doido? Eu vou morrer, gente. Só um tiquinho. Eu tenho comida aqui embaixo, vem. Alguém tem que me dar fome. Quer dizer... Você comeu umas pernas. O que? Como é que é? Nada. Cadê, Faw? Cadê a comida? Tem um lugar pra... Obrigado, Faw. Pra mergulhar aqui, mano. Caraca, Faw. Uma barrinha de proteína, é isso que você me deu? Tá reclamando ainda, mano? Pera de pôr VX1 não. O cara só deu isso, mano. Você tá doido. O que que tem pra cá? Pô, tem uma cabaninha aqui. Se pá tem chocolate. Eu beitei o Faw. Eu beitei o Faw. Falei que é ali, mano. Ah, mas tinha coisa aqui embaixo. Eu apertei E e peguei. Tem outra foto aqui. Cave Entrance. Olha, mano. Hum. Salvei aqui. Porção vai, hein? Salva. Não tem chocolate aqui, mano. Salvado. Tô triste. Cabaninha, cabaninha. Posso comer uma cabeça, né? Galera. Ai. Tá da puta, mano. Veio mais de um, hein? Ai. Peraí que um cidadão ali não tá passando bem. Desbuguei ele, mano. Mano, acho que eu vou fazer uma perna deles pra comer, viu? Um bracinho, uma perninha. Pode fazer. Fica à vontade. Que? Mas eu posso comer carne de humano? Pode, pode, pode. Só não é saudável, né? Mas pode. Peguei um pernilzinho aqui, mano. Pernilzinho. Só tô pegando fogo, como sempre. É, eu não sei quem fez essa fogueira no meio da parada, né? No meio da... Já tava aqui a fogueira, né? Na verdade. Ah, é? Ah, então. Fazer uma perninha frita, mano. Como foi o jogo? Uma perninha milanesa. É, que é o medo do jogo, mano. Uma perninha, buchinho cheio, buchinho cheio. Não é? Delícia, mano. Uma perninha. Direita, perninha direita, mano. Deixa eu comer uma perninha assada aqui, mano. Hum, hum, hum. Que delícia, hum. Porra, tava precisando de frango. Gostei, hein? Tem gosto de frango, mano. Bora? Eu falo como sempre pegando fogo. É, o falo ele é... Sem... E mutado, né? Fogo não dá dano, velho. Falo mutado pegando fogo é... É, é padrão nesse jogo. Eu não tava mutado não, tá louco? Falo quieto pegando fogo. O bullying de quem tá mutado. Uma piroquinha, mano. Eu adoro quebrar isso. Explode pra caralho, velho. É, é engraçado, né? Engraçado. Nossa, que maneiro. Olha, falo, não tô entendendo. Pô, tem um monte de chocolate aqui, os gelutinho do cacete, tem um monte de coisa. Enquanto isso, eu tô comendo perna de humano, velho. Delícia. É. Gente. Vai tomar no cu vocês, porra. Vão ficar olhando, seu Zé Ruela? Acho que o Fall vai. Ai, Cap, não é de mim, não. Pegou o quê? Tomar, faz a querer. Caralho, apareceu alguém, apareceu. Tomou, tomou, tomou. O Fall tomou um monte. Pra prender, mano. Pra não deixar os amigos na mão. A tropinha, Marão. A tropinha aí do Fortnite, mano. Tá vivo ainda, tá vivo. Matei. Tem alguém vivo ainda. Tem alguém... Ô, pega esses corpos aí, vamos fazer escudo, mano. Eu perdi todos os meus escudos, velho. É, que mandou vocês. É, tem um bebê capoeirista, mano. Bebê capoeirista, tá aqui. Ai, quase que me acertou, velho. Ai, mano. Ai, tô preso. Que agonia do caralho. Que agonia do caralho, velho. Ai, mano. Que agonia, mano. Ai, ai. Ai, velho. Fiquei muito agoniado, mano. Eu não posso tomar retinal. Eu tô sem escudo, cara. Nossa, tá maluco, velho. Que agonia que me deu, velho. É tipo uma aranha humana, essa porra, velho. Cuidado, Vixi. Ô, filho da puta. Que é o desgraçado. Você bosta. Eu falei pra tomar cuidado, velho. Caralho, mano. Deixa eu amar pra isso aqui. Caralho. Vamos lá, vamos lá. Mano, eu tenho um monte de flare. Vou ficar tirando. Vamos virar a serra elétrica, né? Vamos, vamos, vamos. Como que? Não, eu vou botar fogo. Serra elétrica. Boa, boa, boa. Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Mano, eu vou morrer nessa porra, né? Vem, vem, vem. Ai, caralho. Correu, correu. Sabe que a serra elétrica não... Beleza, vocês ficaram pra trás. Não tanca, né, velho? Olha o bebê. Capoeirista, mano. Bebê, capoeirista. Cê tá aí. Cadê a reivestição? Porra, não deixou. Matou, o bebê como todo. Sério. Caralho. Peraí, cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê ele, mano? Eu não sei. Meu Deus, eu não consigo ver nada. O bebê chorando. Ai, pô! Eu nem vi nada, eu nem vi nada, eu nem vi nada, eu nem vi nada. Eu tô correndo. São dois, são dois. São dois? Ah, fodeu, acabou o jogo. São dois. Acabou o jogo, mano. Acabou o jogo. Tá, tá safe. Tá safe. Eles estão tudo bugados. Eu tô vendo daqui, eles estão bugados. É mesmo? Mentira da porra. São três! Três? Não, sabe só. Puxa, puxa. Sai fora, bebê, caralho. Sai da frente. Falso subiu lá, não sei pra onde. Ó, tem um lá, tô vendo aqui, lá no fundo. Eu subi aqui, mano. Eu subi, tô safe, tô safe. Subi aqui. E agora, mano? Vou ajudar vocês, hein, mano? Ah, eu tô tenso. Beleza. Beleza, obrigado pelo Subgo Prime. Muito obrigado. Beleza, bebê, aqui, ó. Bem-vindo. Sai! Sai! Mano, na moral. Por que você tá pegando fogo, mano? Na moral, cara, que puta que pariu, velho. Eu não fiz nada, eu não joguei nada. Por que você tá pegando fogo? Foi o Faw ali em cima, olha ali. Olha o Faw ali em cima, mano. Olha o Faw ali em cima, mano. O Faw te deu uma flechada de fogo, mano. Nossa. Ah, eu tô pegando fogo. Ó, Faw, vai tomar nos... Ô, Faw! Não fui eu, não fui eu. Puta aqui, pariu, Faw. Faw, você tem problema, mano? Você passou por cima do sinalizador, cara. Faw, sem nada, não tinha sinalizador nenhum, velho. Ô, Faw, você tá trolando. Você tá trolando o game, porra. Eu não tô trolando, velho. Eu não sei nada. Nossa, Faw, eu vou te dar um tiro. Ah, não. Ele me tacou fogo, na maldade, mano. Eu tô tentando... Eu tô tentando eliminar. Deu, Faw. Deu. Eu não tô aqui em fogo, você. Gente, eu vou dar uma flechada no bicho aqui, velho. Como é que tá o bicho que eu não vejo ele? Aqui, eu vi. Ah, matei um, matei um, matei um, matei um. Puta, agora que eu joguei o Faw. Cadê o outro, VXA1? Não sei. Acho que tá atrás... Ah, o bebê, bebê do demônio. Ah, é só o bebê, mano. Ah, é só o bebê, né? Me deu uma voadora agora esse bebê aqui, capoeira do caralho. Nossa, é só o otário, né, mano? Não tem algum item pra pegar ali embaixo, não? Cara, cadê o outro, mano? Tá vindo mais uns 12 bebês ali, velho. Eu acho que esse bicho, ele caga bebê, velho. Por isso que tá vindo tanto bebê assim. Ó, tem uma flechada no ali. Tem um bebê embaixo. Vamos peitar esse bicho, ó. Foda, vamos. Vamos, notícia elétrica. Eu vou, que se foda. Cadê ele? Ah, eu vou também, cadê. Cadê? Falta um só. Cadê, cadê? Vem, seu bosta! Pode vir. Eita, veio outro cara no lugar dele. Fal, cuidado. Caraca, o bebê pulou na serra elétrica. Mata, mata! Aí, aí, ó. Chegou, 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 chegou. Sabe o que esse bicho parece? Parece aquele boneco do Toy Story, mano. Ele pula. Ele pula, mano. Vai tomando o que eu só pôr aí. Vai, vai, vai. Gente, cuidado. Ele vai pular, ele vai pular. Ele veio com as pernas abertas. Olha, olha. Nossa, velho. Eu enfiei lá. Ai, a serra dessa. Cuidado com a terra, mano. Não fui eu? Acho. Onde que eu vejo a gasolina do meu bagulho, velho? Cera aí, cera aí, cera aí. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai. Nossa, boa. Eu não tô vendo nada, tá muito escuro. Ela tá pegando fogo aí, mano. Vai, vai, vai. Eu botei fogo nela. Botei fogo mais, de novo. Botei em voa, bichizão. Botei fogo em geral, na verdade. Eu não tô vendo nada. Tô com uma mão só, velho. Tô com uma mão só. Tá aqui, tá aqui do outro lado, bichiz. Ai. Ó o bebê. Batei o bebê. Vamos, junta nela, junta nela. Vai, junta nela. Foi. Boa, caralho. Viva, tá viva ainda? Não, o bebê acho que morreu. Maraca, mano. Nunca tomei tanto dano na minha vida dos amigos, velho. Tá aí agora. Boa, boa. Agora? Nossa, agora tem quem? Esses caras aí pra fazer osso? Ué, a gente chegou em algum lugar. Puta, a gente nem tá na Dead Cave ainda. A gente tá em outro lugar completamente aleatório, mano. Ó, tem coisa pra cá. O que tem aí? O bicho que a gente viu pelo buraco que ela fez era esses bichos aí ou era outro bicho aqui do bicho? Tem uma corda pra subir aqui, Fão. Ih, peguei uma perda. Uma perna. Pera, de onde a gente veio? Só pra gente se situar. Eu não faço ideia, mano. Era de um lugar com o tetinho baixo, entendeu? Eu vou fazer um sinalizador aqui, então. Ai, velho. Pra gente se situar. Esse jogo, ele... Porque aqui tem muitas entradas. Sabia, chat. Tem coisa esse jogo. Ele dá uns coiso. Pra cá tem... Pra cá tem... Pra cá tem uma corda pra subir aqui, onde eu faltar aqui. Acho que eu vou subir, foda-se. Pô, vamos que eu tenho até as cinco, velho. Tem reunião secreta, velho. Reunião secreta? Reunião secreta, cara. É mesmo? Reunião secreta, mano. Mas é de segredo? Não, é um negócio secreto. É secreto, né? É secreto. Gente, tem uma outra entrada aqui. Vocês passaram de uma. Reto de uma aqui. Olha, aqui dá pra descer. Dá pra descer muito. Gente, tá, tá. Mas não desce. É uma caverna secreta. Sim, é porque tem outra entrada aqui. Ai. Ai. E agora? Nossa, olha isso! Não tem nada, tá, Vixi? O Fala, ele desceu num buracão aqui. Eu tô ouvindo, mas você não falou nada. Você falou não sei. Eu vi que eu tinha ido sozinho e eu voltei, né, mano? O que que tem aqui, Vixi? Tá, o que a gente faz? Onde é que a gente vai? O que que tem aqui, Vixi? Onde é que a gente vai, seu Zé Ruela? Tem alguma coisa aí, Cap? Eu não desci tudo, mano. Tem. Vai indo muito longe. Tá mutado, né? Tá mutado, né? Tá mutado, né? O Cap tá mutado. Como sempre o Cap mutado, né, mano? Arra, velho. Eu nunca tô mutado. Você que tá mutado, fala. Eu não fui muito longe lá, mano. Eu fiquei... Eu não fui tudo. Eu entrei lá, tem um bagulho. Tem um buraco. Tem um buraco. Vamos. Pegou mais um. Dois. Nossa, eu perdi muito escudo agora. Puta que pariu. Eu não sei se foi... O bicho foi os bichos e vocês dois, no caso. Os bichos e esse game é muito forte. Eu tô com frio. Tô com friozinho. Então vamos fazer fogueirinha. Vamos fazer fogueirinha. O cara não deixou acender primeiro, né? Tacou o cara já. Mano. Aí é foda, né? Tô com fominha. Preciso de escudinho. Mano, eu tenho 89 dentes, velho. 89 dentes, cara. O que eu falo? Tô meio coisinha, né, mano? Tô meio coisinha. Tem um belenão da cuca, né, velho? É, velho. Capi. O que você tá fazendo? Meu dedo tá coçando, mano. Pode querer, pode querer, pode querer. Gente, tá full, velho. Eu tô meio rápido. Eu tô... Eu tô... Pera, o que eu tô fazendo? Como é que faz? Escudo mesmo? É pano e osso, né? Eu não lembro, mas... É isso. Ah, não tem mais o suficiente. Mano, a gente... Tinha um monte de lado, de coisa lá que a gente não foi, velho. A gente volta daí, né? Calma, mas essa caverna aqui... Tem mais lugar pra explorar ali. Não, mas eu sei, velho. Lata de tinta. X nota. Tem mais lá pra baixo ainda também, mano. Ele não está dormindo. Tem um homem gigante! Ela não está morta. Ela está dormindo. A pessoa gigante? Eu me pintei de cores. Me dei uma pintada. Birdman. Pessoa, pássaro. Birdperson. Mora. O que que tem pra cá? Pessoa, pássaro é muito bom. Tá, e agora? Muito escuro, eu não enxergo nada. Aqui não passa, então. Aqui não passa. É sem saída. Ou passa lá no... No... É, tem que voltar. É, tem que ser aquele subterrâneo lá. Aquele túnel subterrâneo aquático. Dá pra mergulhar lá. Estou falando bunny hop. Dá pra mergulhar lá. Ou então... Vamos mergulhar aqui e depois a gente vai, vai. Mergulhei. Que se exploda, bora. Aí, viu? Já mergulhou. Já mergulhou. Meu bem, o que que tem, meu Paulo? Eu estou com preguiça. Tem, tem coisa aqui. Já falei, tem tipo uma área totalmente... Explorável aqui. Tem mesmo? Sim, sim. Tem porra nenhuma, VGIS. Não estou mentindo. Tem, mano. Tem mesmo, VGIS. Parece ter itens. Interessante isso aqui, viu? Muito remédio. Não tem nada de que peça aqui. Tem pano e refrigerante, velho. Mas refrigerante é bom. Você já toma dois. O refrigerante não restaura coisa, vida. É só um... É só um lugarzinho com loot. Nem tem lá muito loot. Mas olha o mapa, você vê, ó. Olha o mapa, ó. Olha o mapa. Chat, o que vocês estão fazendo, chat? Nem existe esse lugar no mapa, velho. Meu Deus, estou toda live e os caras estão brigando, mano. Toda live, chat. Vocês brigam e eu tenho que fazer isso aqui, né? Eu estou com frio. Faz fogueira antes. Parou de briga, chat. Parou. Toda live e isso, cara. Nada mesmo. Deu de brigar. Quer dizer, briga. Deu de brigar. Ah, não. Eles estão atirando aí, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu não sei o que fazer. Chat está descontrolado, mano. Ah, eles estão dando tiro para o alto, velho. Ah, não. Parou de dar tiro para o alto, chat. Ah, meu Deus do céu. A gente tem que voltar tudo agora, porque a gente explorou tudo aqui. Quem está dando? Pior que os mods, nem adianta eu botar isso. A Dead Cave, mano, não é... Mods. É lá por trás, velho. Ó, vai passar todo mundo no RH, hein. Vai passar todo mundo no RH. Não, 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 não. Eu acho que é aqui que a gente vai acessar a Dead Cave, hein, gente. Eu estou confiante. Vocês estão também? Não, né? Não, esquece a Dead Cave. Ai, eu caí. Nossa, eu peguei uma corda na hora. Só de punição também vocês vão ver a live sem som agora. Passa por cima da água. Pula a cordinha e vem. Cordinha? Passa por cima da água. A gente veio onde tinha os dois minutos. Ah, tá. Pera, pera. Consegui, consegui, consegui. Tá. Ah, o peixe é inteligente. Deu de briga, chat. Deu de briga, senão não tem som. Eu avisei ainda. Ai, tá cheio de peixe aqui. Aliás, dá pra fazer comida. Mano, o meu chat fica trocando tiro um com o outro. E daí agora eles estão bravos comigo, velho. Eu sigo trocando tiro. Meu chat fica trocando tiro no chat. E daí eu muto a live pra eles pararem com a rebelião. E eles não param, mano. Agora eles estão mostrando o dedo meio pra mim, velho. Porque eu parei com o tiro, tá ligado? Gente, aqui tem coisa, aqui tem coisa. Aqui tem monstros, monstrão. Gente, aqui tem coisa esquisita. Aqui tem coisa esquisita. O que que você tá olhando? O que que tem aí de esquisito? Eu tô lutado. Oi, Paulo. Tô ouvindo, mas de esquisito já tem você. Tem um monstrão pra nós matar e pegar escudo. Onde? Monstrão pra nós matar e pegar escudo aqui. Tem um monstrão? Monstrão, é, monstrão. Onde tem um monstrão? Pô, tá difícil pegar esses peixes. Não, 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 não é um monstrão. É um carinha mesmo, mano. Ele é alto, hein? Grande e forte. Vai lá, Paulo. Você consegue. Onde é que você tá, Vx? Eu não sei mais. Todo mundo separou. Eu agora... Eu tô pegando uns peixes aqui. Tô pegando uns peixes. Puta, é bom, hein? Você consegue pegar uns dois pra mim? Ué, chega aí. Tem um lago aqui. Ah, mano. Ô, Paulo, já voltei. Vou lá pegar peixe. E eu tô pescando com espada mesmo. Foda-se. Ai, tô tomando uma surra. O cara pesca com espada? Tem que tomar cuidado, né, Vx? Vai que tem um peixe espada no bagulho, mano. Aí vai. A gente brinca de esgrima, mano. É, mano. Aí vira esgrima. Eu não tô vendo os peixes, mano. Onde você viu o peixe aqui? Você morreu? Ele não morreu, não. Fala que ele morre a cada 20 segundos, mano. Ele morreu mesmo? Não morreu. Quase. Mas é o Fall, né? Eu não duvidaria. Você já foi pro lado. Ele foi, ele foi. Eu não fui, mano. Você foi um pro lado antes do outro, mano. Mas qual que era o lado certo? Eu não sei. Mas esse lado aqui, eu tenho certeza que esse lado... Ai, mano. Eu nem peguei nada de coisa, velho. Nada de nada, velho. Ai. Não é o lado que é o final. Eu tenho certeza. Chato, eu tô olhando. Oh, oh, oh. Chegou uma encomenda pra mim, velho. Pera aí. Ah, o cara chega e pegou os jogos. Calma aí, cadê meu... Chegou os games, mano. Chegou os games. Quer ver? Calma aí, calma aí. Eu nem... Não tô... Oi, cabe? Cadê minha máscara? Cadê minha máscara? Cadê minha máscara? Achei. Fica tão feliz pelo VX. Vamos zerar, Fal, vamos zerar? Enquanto o VX está lá? Bora. Bora zerar enquanto ele pega o Play 6 dele, mano. Aqui só tem água. Ah, é aqui mesmo, Cap, final, hein? Putz, é aqui, Cap. Final? A gente não vai zerar isso aqui hoje, não, pô. Não tá nem perto da Dead Cave. Você já foi, Fal? Calma, né, pô? Cabeça de pica. Onde é que você tá indo? Falou. Só atravessei o lago. Mano, aconteceu um bagulho sinistro, Cap. Mal te respondeu. Oi? O que aconteceu? Ai, o bicho quebrou a parede, mano. Sério mesmo? Legal que daí... Legal que você foi lá ver isso sozinho, né, Fal? Eu não falo mais, Fal. Ah, não se desculpa, Mano. Eu vi uns papéis, tá valendo os papéis aqui. É muito cedo, Cap. Muito cedo, horário de velho isso aí. Que dia que você faz live até mais tarde? Quinta-feira? Ah, mano, oito horas é muito cedo. Oito horas, normalmente, é o horário do CS. Putz, que pariu, Cap. Chegou. Não acredito que chegou, velho. Chegou o quê, velho? Chegou no mesmo dia, velho. Os videogames? Nice, nice, nice. Tamo te esperando aqui, eu e o Cap, velho. Da hora. Toma aí. Nossa! Toma aí. Chegou o jogo, ZX? Chegou. Que jogo chegou? Mais o Morales e o Demon's Souls. Ah. Mas era o Maris Morales hoje, vincisão. Acho que eu vou começar com ele. Demon's Souls é mais... Legal. Ah, que dói. Vai começar hoje? Acho que vou, é. Hum. Calma aí. Já chegou tudo, então. Os jogos e o Play 5. Já volto. Tchau, tchau, tchau. No Cyberpunk 2077, você pode modificar o seu corpo, cortar a cabeça dos seus inimigos com um braço-espada samurai. Estragar eles mesmo. Mas acorda, porra. Na vida real, você não pode fazer nada disso. Tudo que você pode fazer é dar sub com o Prime. Por apenas R$9,90 por mês, R$9,90, você tem acesso ao Prime Video e diversos outros serviços. Além de poder dar um sub para o seu streamer favorito. Faça parte do exército de robôs que acabarão com a humanidade. Seja Prime. E me deixa rico para eu comprar minha Lamborghini. Música Pera, que lugar é esse? Ah, não. Esse aqui é de onde a gente veio. Tá. Para onde é que a gente vai agora, mano? Ah, a gente vai por aí. É porque eu estava olhando ali um lugar. Ah, então eu vou lá com o Faul. Chegar mais cá. Tem um lugar para mergulhar ali, tá? Parece interessante o lugar. A gente não vai zerar isso aqui hoje não, né? Ah, eu acho que não. Porque do jeito que está indo, o Faul vai ter que sair cinco horas. O Faul usa a ruela, né, mano? Que isso, Faul? O que você... Só fica isso, fica isso. Não, não, é. Só fica... Você agacha aí atrás, você agacha aí atrás. Cara, cadê o Faul? Eu quero, velho. Nossa, cadê o Faul? Ai, o ator, o ator. Olha lá o ator da malhação, mano. O ator, eu não sei o nome dele. Olha lá o Cabeção e o Rafa, mano. Tá tomando o cu, velho. Não estava aparecendo o nome dele, velho. É sério, velho. Então, por isso que eu falei para ele se esconder, mano. Ele levou dois anos. Eu achei uma fita. Efeitos colaterais. Mano. Uh, efeitos colaterais. Mano, deixa eu ver. Cadê? Como é que é? Efeitos colaterais. Eita, trimilique e efeitos colaterais, mano. Que isso? Cadê, cadê? Olha, é um gnome. Olha o demônio! Corre! É o diabo! Cadê a câmera? Velho... Tava aí a fita indo no chão, Faul. Faul, você matou esse bicho sozinho? Mentira. Matei, mano. Solado. Tava morto, velho. Mano, eu fui... Isso, que barulho é esse? Vocês estão ouvindo? É um bicho. É. Puta que pariu. É, é. É, ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele não desce, ele não desce. Relaxa. Não, tem uma técnica aqui, ó. Vem cá. Uma técnica. O quê? Técnica. Tem uma técnica aqui, ó. Vou aproveitar que ele tá pegando fogo. Aí, eu perdi. Calma que ele não desce. Relaxa. Ixi, tá sentindo ali. O Faul virou Coringa. Que sustento. Ele virou Coringa, mano. Podia ter uma canção pro PS5. Ai, 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 ai. Ele desce, mano. Tá louco, velho. Ele desce, Cap. Tá louco. Tá louco, velho. Mas, Cap, esse 5, velho. Calma. Dá flechada que é mais rápido, pessoal. É muito rápido que a flechada. Ah, não, Cap. Eu não acertei você. Pô, acertei no bicho. Morreu? Morreu. Flechada é rápido, mano. Foi muito rápido, né, a flechada. É, mano. Ô, Vixi, você pode me mostrar o Play 5 aí e vem... Vambora. É porque a pessoa quer ver, Cap. Eu tenho que mostrar, cara. Ninguém quer ver o PlayStation 5. Ô, o que que é? Eu tenho a oportunidade, então, mano. Cadê o Play 5? Cadê o Play 5? Cap, eu abri você, mano. Seu vídeo pro YouTube, velho. É, mano. É que o meu não chegou ainda, né, Fal. Será que eu faço o unboxing sem a câmera aí? Você tá fazendo o unboxing? Não, Vixi. Eu quero que você cala essa boquinha e jogue o joguinho, tá? Beleza? Mas vamos explorar aqui antes de entrar aí. Explora aqui antes de entrar aí. A gente não já não viu o portão desse? Não é o mesmo, não? Dá, foi por aí. Vou quebrar esse aqui, ó. Nossa, não tem muita coisa pra quebrar desse pinguelão. Todo louco. É muito bom que quebrar isso. Ah, aqui tem um buraquinho. Pera. Ah, era o buraquinho que a gente tava do outro lado. Agora a gente tá aqui desse lado. Que gatinho que tu tá fazendo? Vaza daí, senhor. Ah, é? É aqui? Cadê o buraquinho? Ah, é aqui mesmo. Olha. E tem uma roupa nova. Pegou uma roupa. Que que é isso? Olha. Lobodins azul. Eu não sei. Eu não vou tocar de roupa, vamos ficar com essa roupa mesmo. Vou pegar uma roupa de piso. Foda-se. Ah, Santos. Obrigado pelo Subco Prime. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tem um bicho saindo de lado dentro, cara. Hã? Onde? Olha, olha ele. Opa, ele é o dono da casa. E aí, para. Você falou, mano? Ele chegou. E aí, MTV? E aí, MTV? Essa aqui é a minha casa. Caraca, tem mó galera aí, mano. Nossa, é uma mansão youtuber aí, né, mano? Olha, mata. Não consegui falar. Mora um monte de gente. Não tem mobília. Era isso que eu ia falar. Mas aí a minha boca bugou tudo. Não consegui falar nada. Mata os caras aí, mata, velho. Tô tentando uma flechada na cabeça deles, mas é muito difícil. Quer ver? Eu te ensino a vestir isso. Ó. Foi. Nossa, eu... Eles bugaram tudo, mano. Nossa, tomou. Eles tomou. Vixe, errou. Foi, 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 foi. Boa, boa, boa. Boa. É aqui mesmo que a gente tem que vir? Lembrando que a gente não foi um lado ali, tá? Lá naquela câmara secreta antes, né? Aquela grande, né? Olha. Será que vai ter a cobra do Voldemort aqui, mano? Perigoso isso aí. Uou, 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 special. Olha, olha, olha aquilo. Olha, uma represa. Olha aquilo, olha. Cuidado pra não cair, hein? Ó, tem uma corda pra descer aqui, hein? É a última perna. Hã? Do boneco aqui? Última perna do boneco. Yes! É, completou um bonequinho. Cadê, cadê, cadê? Ué, completou. Completou. Ó, tá completinho. Dá pra combinar ele com mais... Ah, não. Pera. Pera. Ah, deu, 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 deu pra combinar. Deu pra combinar. Eu não consegui combinar tudo. Ué, eu não consegui combinar tudo. Eu tenho um bonecão... Por que que eu não consegui combinar? É, seleciona o boneco inteiro e a perna só, Cap. Team Toys, Team Toys. Dá pra combinar dois bonecos, mano, se pá. Eu tenho um bonecão. Ô, bonecão. Tem como ir lá embaixo, pessoal. Vocês querem ir? Sim, o todo o meu bonecão. Ah, eu também tenho o homem de... De terra aqui, mano. Foi mal, desculpa. Eu apertei pra ver se aconteceu alguma coisa. Eu bati com o boneco na sua cara, Vixi. Desculpa, mano. Ela te deu uma bonecada. Deu uma bonecada em você, mano. Foi mal. Eu bati com o brinquedo, velho. Te deu uma bonecada, mano. Bati com o meu brinquedinho, Vixi. Desculpa, mano. É a Dead Cave aqui. É a Dead Cave, pessoal. Cadê vocês? Vem cá, vem cá. O Vixi ficou baixinho. É, olha no mapa. Olha no mapa. O Vixi ficou baixinho. Acho que eu fiquei baixinho também quando eu passei aqui. Você ficou... Nossa, você ficou muito... É a Dead Cave. Você tá baixinho. Você tá baixinho. A gente tá baixinho. O Fausto já foi abrindo as portas mesmo. Nem, né? Ele não tem mais medo. A gente conseguiu. A gente chegou. É aqui. É aqui. É aqui. Tchau.